Número 5, Flor de Laranjeira, faltando apenas Idolatry, não falta mais nada. Vamos ao pulo de partida do segundo páreo Prêmio Dodge. Tudo pronto, atenção, foi dada a partida para o segundo páreo do programa. Ele no meio de raia tenta a ponta Idolatry, vai livrando cabeça, força por dentro, Fler de Lis. Fler de Lis vai livrando vantagem, cabeça e pescoço, avança em mangá por dentro, tenta a primeira. Lá por fora Idolatry, próximo em terceiro, enigma em quarta, Atena Machine em quinta, afastada a Coreia em sexto e último, Flor de Laranjeira. Contorna a curva de chegada e entra um pilar reda final, a 600 do vencedor, Fler de Lis tem vantagem, avança Idolatry por fora, vai se aproximando perigosamente, Atena Machine. E lá por dentro, a irmangá, um cruzando da seta dos 300, avança Idolatry para cima da Fler de Lis, vai se aproximando ali por dentro, se esgueirando a enigma. A bandeira é Fler de Lis, está brigando com todo mundo, Atena Machine carrega por fora, avança e tenta a segunda colocação. Lá por dentro, a Lenigma, aponta Fler de Lis, avança a Lenigma por dentro, vem tentar a primeira, Fler de Lis se defende, lá por dentro avança a Lenigma, cruza uma faixa final. Olha, pelo meio, talvez pequena vantagem para a número 3. Fler de Lis atacava por fora, Atena Machine, lá por dentro, Lenigma. Atena Machine Atena Machine Obrigado.